E aí pessoal, deixa eu mostrar pra você que tá acompanhando nesse momento um acidente que aconteceu aqui no posto Aqui ó, posto motinho, bem em frente do posto motinho Você que tá aí acompanhando, o repórter fala sério Nesse momento, olha aqui a moto, rapaz Olha aí, pegou batendo aqui na lateral, ali do carro O cara trabalha a boa, a gente vê que ele vem aí, ó, da roça Impacto aí O repórter fala sério, você que tá aí acompanhando nesse momento A situação, ele se encontra nesse momento aqui No chão, né, o pessoal já ligou pra SAMU O carro é esse aqui, ó O carro é do rapaz conhecido aqui, ó Deixa eu mostrar aqui mais ou menos, o rapaz, ele ia entrando, não era pro lado de cá, mano? Ele ia entrando aqui pro lado da porta Ele ia entrando pra cá, Thiago? Ia entrar pra cá Sim Quando entrou, o carro é o de ouro da motinho, ele ia pela direita, aí pegou Então, rapaz Ele ligou pra roubar aqui pra não entrar no SAMU Não está vindo, né, Márcio? Foi isso mais ou menos que aconteceu, véi? Foi mais ou menos, ele ia entrando aqui, ó Não, não sei não, você viu agora Não viu nada, né? Bom, tá aqui É... É irmão dele, rapaz, de amarelo? Tá bom, a gente vai falar com ele nesse momento, rapaz Tá aqui no chão, tá aqui no chão, tá aqui no chão aguardando a SAMU E... Tem pelo menos aí uns... A semana passada, foi sábado, fez o que? Oito dias, rapaz, 15 dias Que aconteceu um acidente Vem ali, ó Na ponte aconteceu um acidente De moto, com uma colisão Aí hoje aconteceu aqui Do lado, o rapaz tá ali Aguardando aí o atendimento Vem aqui em frente Vem aqui ao lado do posto Posto Motinha, né? Segundo informação Tá aqui nesse momento A gente Falar um pouquinho nesse momento com o proprietário A gente fala um pouquinho com você, véi? Depois conversa? Tá aí Mas tá aqui, ó E aí? Essa colisão aqui A SAMU aguardando a SAMU O pessoal tá aguardando a SAMU É um parente do rapaz aí? Já chegou a parente dele? Repórter fala sério Você que tá aí acompanhando Nesse momento O rapaz ali Não tivesse desmaiado, né? Um impacto Batida A informação que a gente tem Que ele O rapaz tava entrando Pro lado de cá Aqui por aqui Ele tem uma oficina A borracharia aqui do lado Mas aqui, ó Ele vinha de não sei de onde Vinha aqui, ó Ó A moto dele, né? Ele vinha da roça Porque isso aqui é feijão, né? E terminou essa colisão aí Repórter fala sério A senhora tá olhando ali Como é que tá? É da onde? A placa? Ah, o seu é o que dele? É nada não? É parente não? Viu mais ou menos Como foi que aconteceu? Não, o pai Eu não vi não Não viu não? Bom, ele tava vindo de onde Mais ou menos Ele tava vindo de onde? Ele veio da rua Ele tava vindo da rua E o rapaz tava indo do lado de cá Entrando aqui pra... Não viu? Pronto A SAMU até agora A gente aqui aguardando A senhora tá tentando Reanimar ele ali Conversando Com ele Mas tá ali pessoal A situação E a SAMU até agora Não chegou aqui O meu local Repórter fala sério Você que tá aí acompanhando Nesse momento Já tem quanto tempo Que ligou pra SAMU? Tem quanto tempo Que ligou pra SAMU já? Mais ou menos Olha lá Duas aqui Tem quanto tempo? É forte Fala sério Você que tá aí acompanhando Nesse momento O rapazinho Entra ali pra oficina Ele trabalha aqui do lado Tá aguardando a SAMU Chegar Tem quanto tempo Que ligou pra SAMU Mais ou menos? Quanto tempo já? 10 minutos Se chegou agora Pra esperar Ó A gente já tá vindo Tem 10 minutos? É 10 minutos Que o que? 10 minutos Que o que? Acho que é Que ligou Que ligou né? Foi Mas o acidente Já tem quantos minutos Mais ou menos aí? Então agora Tem 15 pra 20 minutos 20 minutos Mais ou menos Repórter fala sério Tarde de quinta-feira Trecho da BR 324 Passa no centro da cidade Pessoal Tá aí Outro acidente aconteceu Aqui ó Não dá 2 mil metros A informação que a gente Tem do Do acidente Ali na ponte Pessoal Ele tá recuperando ainda Se encontra A internada E aqui Já outro acidente Aconteceu já nessa tarde Aqui né? Essa colisão aí É porta É fala sério Claro que a qualquer momento A gente retorna Com mais Informação A respeito desse acidente Aqui No bairro do Nazaré